Por que na manhã de hoje criminosos armados renderam uma família no bairro Pioneiros Catarinenses? Quem conta pra gente essa história é a Ellen Santos participando ao vivo aqui. Ellen, como é que tudo isso aconteceu e foi logo nas primeiras horas da manhã? Boa tarde pra você. Olá, Fernanda. Uma ótima tarde a você e a todos. Exatamente. Um grande susto pra essa família logo nas primeiras horas da manhã no bairro Pioneiros Catarinenses, região oeste aqui de Cascavel, a vítima contou à polícia militar que estava abrindo a porta pra sair trabalhar quando foi rendida por dois criminosos. Um deles estava armado com uma faca e o outro com uma arma. A todo momento eles estavam bastante agressivos ali, ameaçando as vítimas, levaram todos os moradores até a cozinha da casa onde eles foram rendidos. Os suspeitos roubaram dinheiro, além de pertences pessoais ali dessas vítimas e amarraram eles com abraçadeiras de nylon. A família ficou desesperada, os criminosos fugiram logo na sequência, inclusive câmeras de segurança ali da região registraram os suspeitos fugindo a pé do local. Como eu disse, eles fugiram levando dinheiro, até o momento não se sabe a quantia, mas diversas equipes da polícia militar foram acionadas até o local, fizeram o registro da ocorrência. A família, que estava bastante assustada, esteve na delegacia de polícia civil também registrando esse boletim de ocorrência. Os suspeitos seguem foragidos e essas imagens de segurança vão ajudar a polícia na localização e também identificação. Então, qualquer pessoa que ver esses dois criminosos aí, conhece ou viu em algum local, especialmente ali na região do bairro Pioneiros, catarinense, entre em contato com a polícia militar e com a polícia civil através dos telefones 190 e 197, que eles já estão nas buscas aí pelos suspeitos. Mas essa família viveu um momento de terror aí e a falta de segurança é o que vem preocupando cada dia a mais aqui em Cascavel. Fernanda? Obrigada, Ellen, pelas informações. Realmente um grande susto para essa família.